Música 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 O Brata Kovea. Quem é aqui? O Brata Kovea. Eu quero agradecer para você, para você, para você, para você. Como é isso? Você se vê... Eu vou falar de. Como é que você chamou de o cara? Mas eu vou falar. Eu acho que não vou falar de. Saco de as lágrimas, eu só vim ter Que te imprimar, assim, meu amor Ale teré na vida Ale teré na vida Que te imprimar Que te imprimar, assim, meu amor Ale teré na vida Ale teré na vida Ale teré na vida Ano que maldito cháu Ano que maldito cháu Ano que maldito cháu Que te imprimar, assim, meu amor Ale teré na vida Ale teré na vida Ano que maldito cháu 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 E nos faz sentido que está tudo aqui E a minha alma A minha alma A minha alma A minha alma E para mim Amém. 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 Amém.